Tem aqui minhas plantas aqui que eu plantei para minhas abelhas Pé de girassol aqui E agora quem eu vi nela foi a italiana Italiana no pé de girassol Pé de tomate Girassol E a jatai ela gosta muito dessa plantinha aqui Ela tem bastante jatai Vou ver se eu consigo ver aqui Formar alguma para vocês Chegando aqui agora Não sei se vocês estão vendo aí Está ventando muito Não está dando para Vou tentar segurar aqui para ela não voar Mas elas já voaram Uma plebeia Deixa eu ver se eu consigo focalizar uma jata aí Chegou outra plebeia Estão tudo voando por aqui Deixa eu ver se chega Aqui fica ventando muito Tem duas aqui e outra flor Chegou outra plebeia E a jatai? Está faltando a jatai Deixa eu ver se eu consigo focalizar uma jatai aqui para vocês Chegou uma jatai agora Está vendo a jatai? Boa! Está chegando Está ventando bastante E está com dificuldade de pousar Mas deixa eu dar mais um tempinho aí Que ela vai chegar Duas plebeia Duas milhinhas Deixa eu ver se eu consigo focalizar uma jatai aqui Deixa eu ver se eu consigo focalizar uma jatai aqui Mel e pólen que diga Tem outra linha e outra flor Chegou uma mirinha Ela saiu Deixa eu ver aqui Ela vai pousar de novo Vamos ver se eu consigo focalizar uma jatai aqui Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, bastante, deixa eu ver outro aqui viu, já tá aí, pousou aqui, tem um aqui também. Droga, tô aqui na rua. Oi, tá vendo gente, o meu jardim, o meu jardim já tá aí.